Música Foi lançada nesta terça-feira uma página na internet para fazer a declaração de acidente em rodovias federais Essa declaração substitui o boletim de ocorrência que antes era feito pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal Ela vale como documento para ser apresentado a qualquer órgão do governo federal e também para seguradoras de veículos É importante lembrar que essa declaração só vale para acidentes de menor gravidade, que não haja vítimas A página já está em funcionamento De Brasília, Leandro Alarcon